o salve salve galera beleza Rogério Silva na área mais um dia no meu canal e é nóis meus queridos é isso aí galera que vamos se aconchegue vai chegando aí vocês que estão estando aí no meu canal obrigado a todos só agradecimento e vamos que vamos né Deus abençoe a todos a sua caminhada na minha caminhada e hoje estou no rolê o rolêzinho a pontinha da Ninja 650 vamos que vamos né só agradecimento obrigado meu pai obrigado o Deus que está me forçando esse sonho você tenta 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 às vezes não consegue mas é isso aí rapaziada isso é Deus é Deus que tá no comando sempre tem medo de fazer as suas coisas entendeu você tem sonho corra atrás entendeu corra atrás porque tá certo tá certo fio vamos que vamos essa não obrigado você tem que agradecer todos os dias eu agradeço sair de casa Deus vai te abençoar sempre com sonho rapaziada e daqui a pouco vou trabalhar vocês aqui não vou trabalhar fio eu tirei a moto para ligar um pouquinho a bateria porque tava faz umas duas semanas que eu não ando com ela então tá ligado né fio deixar aí parada ela e acho que anda gente só não vê muita essa moto não na na rua andando difícil velho que tá bem pouco você Essa Ninja 650 Tamo ai né Vê muito pouco, eu vejo muito pouco Olha o barulho, o barulho dela é invocado rapaziada Olha o barulho dela Olha o barulho dela Olha o barulho dela É boa inativa Uma rolezinha para não Deixar a moto em Parar É ruim demais Vou ter que apertar esse retrovisor aqui Tá muito ruim Tá muito ruim Aí ele Tá pra trás, eu tenho que apertar aqui ó Olha aí rapaziada A fotinha aqui né Tá com 31 mil Rodado, AM rodado Fotinha zero Que bom Que vai rapaziada A estabilidade ela é muito boa rapaziada Ela é muito boa rapaziada Bora Ó É que anda viu Ha 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 Tem que ter coragem velho Pra dar com ela também velho Bora Outro Mano mais espelho Que vai rapaz É que vai rapaziada Fala! só e o carro agora Bom dia, passa! O freio dela é muito bom, rapaziada Muito bom Esticadinha de leve Bora, é mágico, tio Que gostoso Que gostoso, velho Mais esticada, meu É gostoso demais Nossa, teatro Uma moto atrás Aí sim Você quer lá dois carinhas Quer andar ligeiro Que vamos Na curva tem que ir na manha, velho Eu tô sem slider, velho Você é louco Esticadinha de leve, né Pra manter Deixar em casa Vamos, tio Vamos Vamos Olha a esticada, né, filho Bora Vocês aí comigo Bora Marcha Marcha no progresso, filho Bora Parar o que? De nave Você tá de nave, filho Evita bastante Tá de nave Evita 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 É de nave, mano É louco, filho Meus carambes Agora não dá pra passar, não Tá de boa, tá ligado Não dá pra passar Não dá pra passar, beleza Vamos Olha, macho Ai, braço, filho Como que foi? Sobe De conta dessa moto É acerta a marcha Bora Esticadinha, né Esticar o ferrujo É acerta a marcha Que coisa Apenas sobe, velho, né, agora? Fantasia, velho? Não, não? Eu tô aqui nesse caso aí, velho. Meu motor se cai, velho. Ó, vixi, fantasia. Caraca, meu motor se apoi, velho. Muito obrigado, senhor. Obrigado. O celular, velho, tá quase caindo. Quase caindo, o celular. É isso aí, rapaziada. Aqui é fogo e tal, velho. Pessoal, eu não sei o que acontece aqui, né? Então, o que eu tava falando aqui, curvinha, velho. Tem que ser na mãe, porque, mano, não tô com slide. Já pedi já, não veio, velho. Bora. E é isso aí, rapaziada. Mais um giro aí pra vocês. É muito gostoso. Muito gostoso tá passando essa energia aqui pra vocês. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixe aquele seu like. Ative o sininho de notificação, que é só um videozão pra vocês. Fica com Deus. Um abraço. Fui. É nóis. Muito obrigado, galera. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.